Mexe no cabelo de novo, mexe no cabelo de novo, mais uma vez, mexe no cabelo, agora mexe na sobrancelha, de novo, mexe na sobrancelha, mexe na unha agora E diga assim ó, mexe no cabelo de novo e fala riqueza, sobrancelha, prosperidade, mexe na unha, fala unção, sabe por quê? Olha pra mim, Deus vai te prosperar pra você viver só da obra Porque quem é missionária tem que estar na ativa da obra, não pode parar de fazer a obra pra estar trabalhando, mas precisa trabalhar pra ganhar o pão Então uma coisa tá dando choque na outra, eu vou te prosperar pra botar mulheres pra trabalhar pra você, que quando você tiver mulheres trabalhando pra você Você vai estar fazendo a obra de uma forma poderosa, e aí a obra de pensaria que fizeram lá, afrontosa, ela te afrontou, botou na frente da porta Da onde tu ganha o teu financeiro, tem que falar lá, fizeram uma macumba e deixaram na porta pra mostrar pra você que a macumba tava sendo feita Eu vou arrancar o nome de Gisele lá de dentro, agora, e quando Deus arrancar, Deus tá dizendo que a unção de prosperidade tá te alcançando Porque quem Deus chamou pra prosperar, prospera, e tu é vaso, e tem dom sobre ti, o dom tá sendo renovado, ó, comanda Por que que você tá falando em línguas? Por que que você tá adorando a Deus? Por que que Deus falou com você disso aqui? É mentira? Não É verdade? Verdade Por que que Deus mandou você passar a mão na sobrancelha, no cabelo? Eu trabalho com cabelo, eu sou cabeleireira Você é cabeleireira? Então levanta, vem pro altar, porque Deus tá dizendo assim, mas também é missionária É chamada de missionária, por que que tá balançando a cabeça? Sim, é verdade É verdade, dobra o joelho, porque quando tu levantar, tu não levanta mais a mesma Tu voltarás nesse altar com uma unção nova pra prosperar, diz o Senhor Guarda aí, Senhor São Gonçalo